Vamos lá pessoal, outra sugestão para vocês, mais um programa para a gente automatizar a instalação de programas no nosso Windows 10 11 Se você não está entendendo o que eu estou falando, volta lá para a introdução que você vai entender o que eu quero dizer Terceira opção é esse aplicativo aqui, vou voltar para vocês entenderem É o WIGUI, W-I-G-U-I, é uma ferramenta disponível no GitHub, está aqui Vamos clicar lá, ele vai direcionar você para essa página aqui Você vai clicar aqui, onde está escrito RELEASES, LASTED, certo, de uma versão dele, vamos clicar Ele vai redirecionar você para essa página aqui, é a versão executável dele, vamos clicar, certo Ele vai baixar a versão para a gente, ela é bem levinha, tá, levinha mesmo Qual que é a vantagem dele em cima do WINGET? Ele tem uma, ele te traz uma pequena interface, então assim, você não vai precisar trabalhar com linha de comando O leque de opções, ele é basicamente o mesmo do WINGET, não tem diferença nenhuma Tá, mas a vantagem de tudo é que você tem uma interface, então assim O processo, ele fica um pouquinho mais amigável, tá O que você faz, no comando, você erra uma palavra ou outra, dá um espaço a mais Isso é péssimo, tá, péssimo porque você dá um erro, às vezes você não sabe o que aconteceu Então está aqui, ó Certo, você tem o que aqui? Uma pequena interface, tá E o que você vai fazer? Colocar o nome do aplicativo e pedir para procurar Vou usar de novo o exemplo do VLC, ó, e vou dar um search Ó, ele está procurando para mim Ele achou o VLC, eu vou adicionar a lista, ó Certo? Adicionei Ah, eu vou querer também o O WINGAR, ó Procurei também, vou dar um search Vamos ver se ele vai encontrar alguma coisa Ele vai lá na base do WINGAR, achou, ó Vou adicionar também Ah, eu vou querer também o O FASTSTONE Certo? Vou pegar sempre os mesmos exemplos, tá bom? Mas ele tem uma lista gigantesca, tá De aplicativos Ó, ele não achou Primeiro tipo de espaço, deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu clicar aqui para a gente Ó, achou, ó Tá aqui, ó Vou adicionar a lista E eu vou fechar com o SUMATRA Tá, com o aplicativo de leitor Um leitor de PDF bem levinho Vou procurar Ele encontrou também, vou adicionar a lista Fez tudo isso O que você vai fazer, ó Vai vir aqui e instalar, ó Ele automaticamente vai fazer a instalação De todos esses aplicativos para você Perceba, ele vai abrir uma lista do PowerShell E vai começar a instalação Tá, então assim Você não foi obrigado a colocar um monte de linha de comando Se certificar dos espaços Não, ele tem uma interface bem bonitinha para você Onde fica tudo mais fácil Ele está instalando para você o EVLC E tá, e vai instalar também as demais aplicações Quando o procedimento acabar eu volto para a gente certificar e ver se deu certo, tá Bom pessoal, o processo ele foi finalizado, tá Ele automaticamente é que ela está do PowerShell Como eu sei para vocês, ela se fecha Tá aqui os aplicativos, ó É, só uma observação, tá É, ela não é tão silenciosa quanto a gente imaginava Você, basicamente Para qualquer um desses aplicativos Você tem que dar pelo menos um clique para autorizar a instalação, tá Então ele não instala completamente, sei lá, se essa expressão silenciosamente Você tem que dar um clique, mas assim Nada que vai cair os seus dedos, entendeu Então assim, vantagem em cima do Winget Apesar do mesmo leque de opções É o fato de você ter uma interface bem mais amigável, tá É, e coisa, possibilidade legal dele também Você consegue salvar essa lista, tá Deixa eu mostrar para vocês, ó Você pode salvar ela Sei lá, vou salvar como é Meus, sei lá, é Meus programas de Instalação, ó Tá, vou salvar aqui, ó Então toda vez que você quiser fazer isso Vamos lá, só mostrar para vocês, tá Eu vou fechar o programa aqui, ó Eu vou fechar ele É, vou fechar a janela Eu vou abrir ele de novo, tá Ele está aqui no Downloads, ó E você quer fazer esse processo em outro computador, tá Um exemplo, sei lá Você guarda esse instalador aqui Ele não é um instalador, ele é portátil Em um pendrive Põe ele no computador Abre ele E importa a lista que você salva de aplicativos Ó, está aqui, ó Ele vai importar toda a lista para você Qual vai ser o seu trabalho? É só vir aqui, ó Clicar em Install do lado do Close Ele vai fazer todo o processo novamente Em quantas máquinas você quiser Tá Sem erro Da forma mais prática possível O que você vai ter que fazer basicamente É dar dois ou três cliques Porque nem todos os programas exigem isso, tá Mas pelo menos o VLC e o FastStone me pediram Tá bom? Então outra dica bem legal Tá bom, pessoal? Se você não tem gostado Gostou? Não conhecia? Deixa aquele like para fortalecer Tá bom? Um grande abraço Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus